Boa tarde galera, beleza? Descrição com o botão da cabeça Olha o grau, olha o grau, olha o grau moleque! Alô Lampo! Se você tá chamando agora, se inscreve no canal Deixa aquele like Compartilha com seus amigos Eu do comando Quem me viu 21, na verdade As maravilhas mano Tá eu, Renato, conhecendo Matheus Mano da foto 15 Tem que ver Só um alezinho de leve né? Inteligente E aí E aí E aí E aí E aí Já bota com os cabos quebrados E aí E aí E aí E aí E aí E aí Faz tempo que eu não falo sem microfone Dessa câmera Lembra quando eu comecei o canal Quando eu tinha minha câmera Quando eu peguei a câmera emprestada Tinha microfone E aí Aí era no grito, parceiro Era só no grito Na voz mesmo Dá grauzinho, dá grauzinho E aí E aí Tá prendendo, tá prendendo Renato Ô Tô ajudando o Renato gravar um especial aqui Esse vídeo só vai com ar depois que ele postar o vídeo ali E aí Luminense Já era ali ó E aí Eu já era ali ó Há há E aí E aí E aí É o que eu vi, olha aí, tô com a minha aluna, tá com ele ali É o que eu vi, olha aí É o que eu vi, olha aí Dá um grau pra eu fazer uma thumb Dá um grau pra você 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 É isso aí galera Não esquece de deixar aquele like no vídeo Dá um grau pra você E um grau pra você Dá um grau pra você Dá um grau pra você É isso aí, eu vou terminar por aqui, é isso aí, galera É isso aí galera, eu vou terminar por aqui, muito obrigado, fui!